Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas, mas o que faço, paixão É um espelho sem razão, quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara, vive em constante alegria E o amor que está aqui Amor, eu amo você 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 Amor, I love you